Atenção, partida para o clássico Sifon, e Auto Quilate e Hipopótamos, Hipopótamos vai para a dianteira, possui um corrinho em segundo, Valerianos carrega lá por fora, Clisman também, Clisman terceiro, Auto Quilate em quarto, uma briga pela quinta, a colocação, quem ganha terreno lá por fora, Imposto Boutiluz, juntamente com Perfect Event, depois aparece o Clisman sobrando, a seguir Love You, Boss Off de Boys, assim os competidores, já vão para a segunda parte da reta, a oposta, enquanto isso, Valerianos vai sobrando, fixador melhor aberto, já vão descer a primeira parte da curva, depois Cabos Blancos, assim os competidores, com o número dois, faixa, que pequeno depois, já vão descendo assim a primeira parte da grande curva, e continua a briga pelos primeiros rares, Perfect Event vai atacando Imposto Boutiluz, Boss Off de Boys terceiro, Hipopótamos corre em quarto, em quinto, aparece Poseidon, fixador em sexto, que pequeno vai em sétimo, Auto Quilate e oitavo, Laptop corre em nono, os nove primeiros, Valerianos em décimo, os dez primeiros, compor na curva de chegada, e já entram pela reta final do Clássico, Zipão, Perfect Event, dominou, tirou cabeça, pescoço, em vantagem, Imposto Boutiluz, segundo, Boss Off de Boys, carrega pelo lado de fora, toma na terceira, Auto Quilate, corre em quarto, cruzaram os quatrocentos, Continua na primeira colocação, Perfect Event, Imposto Boutiluz, reage, Auto Quilate, vem lá, pelo lado de fora, aqui por fora, fixador, fixador, começa a arrancar duro, ele arranca sobre o ponteiro, fixador vai dominando, é da fábrica valente, vai pra foto, fixador na ponta, cruza na faixa final, depois, Perfect Event, Auto Quilate, Boss Off de Boys, chegou destribado, o M Ribeiro, no dorso de Clisman, tá aí o resultado do sexto pare do programa.